Cápsulas de munições pela rua. Um agente penitenciário fardado, morto dentro do carro. A polícia não quis gravar a entrevista, mas informou que o agente penitenciário Luciano Lucas dos Santos, ele estava no carro dele, saindo da penitenciária Pimenta da Veia, onde encerrou o plantão às 7 horas da manhã. E no João Naves, quase esquina com a rua João Balbino, no bairro Santa Mônica, ele parou no sinal vermelho. Nesse momento, um carro preto parou ao lado dele. O passageiro disparou 18 vezes. Possivelmente, segundo a polícia, utilizando uma submetralhadora. Luciano morreu na hora. Rapidamente, as pessoas curiosas chegaram ao local, todos assustados com o que viam. O coronel Adanil, diretor do sistema prisional da região do Triângulo Mineiro, não quis gravar, mas informou que o agente não tinha problemas com nenhum detento da penitenciária. Luciano era casado e tinha um filho de 3 anos.